Já está fazendo Em minha memória Pegou suas coisas Jogou numa mala E sumiu no mundo Deixando no quarto Um par de chinelos Meio amarelado Cor de caramelo Em meu coração Um desgosto profundo Chinelo de pano Que tem o formato Dos seus lindos pés Foi abandonado Num canto qualquer Por alguém que não Lhe deu nenhum valor Chinelo de pano Que assim como eu Foi usado por ela Ao te ver no canto Eu me lembro dela E choro a falta Desse grande amor Se alguém souber Onde ela anda Venha me dizer Se ela está sozinha Ou acompanhada Eu quero saber Dou uma gorjeta Para quem me der O endereço dela Quero lhe entregar O par de chinelos Quero ver de novo Aqueles olhos belos E dizer que ainda Sou louco por ela Chinelo de pano Que tem o formato Dos seus lindos pés Foi abandonado Num canto qualquer Por alguém que não Lhe deu nenhum valor Chinelo de pano Que assim como eu Foi usado por ela Ao te ver no canto Eu me lembro dela E choro a falta Desse grande amor Uma criança Quero lhe entregar Eu te amo E eu te amo E eu te amo Obrigado.